Nós estamos aí com calma, nós estamos a lançar os nossos sons à nossa vontade. Se nós quisermos parar durante um tempo, paramos, quisermos voltar, voltamos, quisermos lançar um, dois, três sons, nós fazemos o que nos vier à cabeça. Eu acho que motivação em geral é ter a ideia que vamos poder fazer disto uma vida. Não consigo ser só teu amigo, quando estou contigo, baby, tu mexes comigo, quando estou sozinho, és a única que ligo, quando me rejeitas, parece que há castigo. Não consigo ser só teu amigo, quando estou contigo, baby, tu mexes comigo, quando estou sozinho, és a única que ligo, quando me rejeitas, parece que há castigo. Então vem, discutir comigo, mexer com a minha mente, quero mais, se estou contigo, eu fico diferente. Onde é que vais, vem para o estúdio criar ambiente, se não sai, por mais que tu sejas, eu sigo em frente. Só há bad bitches nessa party, don't pull up, run up on a check, bitch, run that money up. Estamos no privado, cheio de grupos, fuck it up, no copo metolina misturar com o 7-up. Sou os dois no pôr do sol, mas baby, não hesites, acho que estou apaixonado, por isso não me agites. Fazes o meu coração explodir, parece dinamite, baby, nunca me vais largar para mais que eu te irrita. Eu te queria magoar, baby girl, you know I'm sorry, de volta aos velhos tempos, eu dou pull up nessa party. Se alguém te magoar e no derralo, catch a body, damos uma volta, apanha a brisa numa fucking Rari, yeah. Tu sabes o que eu sinto, o futuro que eu pinto, contigo eu nunca minto, sobre isto nunca brinco. Atrás da minha casa, pensas que é o meu tão limpo, estou todos a crer que é cá, mas eu não ligo, sou as fintias. Não consigo ser só teu amigo, quando estou contigo, baby, tu mexes comigo. Quando estou sozinho, és a única que ligo, quando me rejeitas parece que há castigo. Não consigo ser só teu amigo Quando eu tô contigo, baby, tu mexes comigo Quando eu tô sozinho, és a única que ligo Quando me rejeitas, parece que é castigo Quando eu tô contigo, baby, tu mexes comigo Quando eu tô sozinho, és a única que ligo Quando eu tô sozinho, parece que é castigo ... ... Quero, se tô contigo, fi-lo de인� Quando é privado, para o estúdio criar ambiente Se não sai, por mais que tu está é assim ...